Salve galera, eu sou o Cré Rapper, estou aqui no Projeto Palco Livre, Estúdio Kajuru Valeu mano Júlio, satisfação, tamo junto A mãe que chora Acabei, meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, vou pensar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? Então pare, pense e reflita É chegado o novo tempo, uma nova história em sua vida Não tem mais o leitinho da mamãe Nem o abraço dos irmãos, tá colhendo o que plantou, nem velho Reclama da vida que pra todos é sofrida Se é digna ou não, todos tem o seu valor Tu é muito rico ou mais pobre e sofredor Leveu-te a cabeça, você não é um derrotado Uma derrotada da cela fria Dos choros e gemidos, dos cativeiros Da alma, do homem simples ou transformado Num bandido argotento, no oitão ou na caneta Meu irmão, estudar, crescer, evoluir Nunca foi fácil pra ninguém, não desperdice As oportunidades de fazer quem te ama sorrir Quem te ama sorrir Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? É o branco que corre Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? Por muitas vezes presenciei Pais, mães, pessoas de idade muito avançada Correndo na madrugada fria Atrás de seus filhos, maridos de seus entes Queridos nas biqueiras entre becos e vielas Não se importando com a disposição Ou integridade física de sua própria pessoa por amor Não se importando se esse amado ou essa amada está na nóia No crime ou como está Mesmo que sempre só queria essa pessoa De volta no seio de seu lar Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? É o branco que corre Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? Faço esse rap pra você Não se é mais o número da estatística Mais um jovem morto, antes dos 18 A rua te oferece muito prazer Quer fumar, beber, cheirar? Tá tudo na sua mão Até pagam pra você ir lá no lar A lágrima rola de uma mãe A uma avó que chora esperando você chegar Só pra te abraçar E quantas vezes as lágrimas rolam? Dois, três dias, até semanas Cadê meu filho, minha filha, onde você está? É o branco que corre Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? É o branco que corre Cadê meu filho, minha filha, onde é que você tá? Espero que não chegue, morto nesse lar Onde foi que eu errei, onde foi que me enganei? É o branco que corre Me destina a vida Abre os meus olhos Abre os meus olhos Eu não soube curar Eu não soube curar Abri os meus olhos Eu não quis enxergar Mostrou o caminho Eu ignorei Hoje estou aqui Assim Com lágrimas nos olhos depressivos Sem aqueles que eu achava Que eram meus amigos Sem paz Sem paz Sem paz Perdi tudo que tinha o desespero O que restou pra essa alma amargurada Mais um sofredor Me destina a vida Me destina a vida Eu não soube curar Abri os meus olhos Eu não quis enxergar Mostrou o caminho Eu ignorei Hoje estou aqui Assim O caminho A verdade A vida Eu não quis Hoje vi os resultados Das escolhas que fiz As escolhas que fiz Me trouxeram aqui Me deixaram aqui As escolhas que fiz Me trouxeram aqui Me deixaram assim Sofrimento Angustador Morte por todo lado Depressões Enganações Choro e ranger de dentes É o que restou Das escolhas que fiz Me deste a vida Eu não soube curar Abri os meus olhos Eu não quis enxergar Mostrou o caminho Mostrou o caminho Eu ignorei Hoje estou aqui Hoje estou aqui Me deste a vida Estou aqui Estou aqui Não quis Estou aqui Estou aqui Eu não quis Valeu, valeu galera Galera, Estúdio Cajuru, Mano Julião Muito obrigado aí a oportunidade Galera, vamos curtir a página Vamos compartilhar aí Valeu, grande abraço, salve Fiquem na paz